Música Encontro dos primeiros ex-autarcas do pós-25 de abril de 1974 dos Conselhos dos Balos do Cabo do Iave Foi no dia 26 de fevereiro passado que ia a neve em Montalegre quando de longe de terras começaram a aparecer aqui os amigos autarcas que foram, que apresadiram às câmaras nos respectivos conselhos eleitos depois do 25 de abril O menu a cargo da Maria de Lourdes é o de sempre em terras de Barroso o cozido, o prato mais típico dos barrozões Degustação à parte a reunião no momento cultural que sempre antecede o almoço incidiu sobre o doutoramento honoris causa dos doutores Rodrigo Guedes de Carvalho e José Eduardo Neiva Santos pela confraria dos ex-autarcas que, não tendo eles sido autarcas estão ligados ao grupo e assim foram laureados solenemente com a entrega da condecoração honorífica simbolizada no chapéu fitado na medalha dourada e na chave do castelo que o doutor Parcídeo Sumabiel usar da palavra para fazer a oração laudatória sobre a vida e a obra dos laureados não tocaram os sinos nem os sopos da banda mas soube bem ouvir saborosas palavras do orador e dos laureados e ainda do presidente do júri doutor José António Araújo que abriu e fechou tão simpática com a honrosa cerimónia para eu quando tomei conta da Câmara de Montalegre a Câmara de Montalegre tinha para aí 26 trabalhadores dos quais nenhum licenciado nenhum técnico nenhum engenheiro etc portanto nós tivemos um trabalho muito árduo muito difícil para refazer os serviços e sobretudo para resolver os problemas das populações porque como é sabido nas aldeias estava tudo por fazer e então nós procurámos nas reuniões encontrarmos e primeiro na Comissão de Cornação da Região Norte depois nas reuniões com o Governo Civil ao Nabilo do Distrito e finalmente nos gabinetes técnicos a nível de agrupamento e estas reuniões nós íamos para essas reuniões com muita vontade de aprender para resolvermos para nos para aprendermos a resolver as questões que nos surgiam pela frente e nestas reuniões sobretudo nas reuniões do Porto eu afeiçoei-me muito com esta gente do Vale do Cávado porque tinha em mente também já nessa altura que a nossa situação de Montalegre era muito dependente do litoral na medida em que o Rio Cávado corre como toda a gente sabe para Exposende e a nossa vida social económica educacional da saúde etc dependia muito das cidades do Minho e então eu comecei a fazer amizade com estes amigos e sou hoje por hoje sou um dos principais animadores destas reuniões eles mesmo reconhecem isso e constituímos um grupo muito forte muito sólido de muita amizade sendo embora de todos os partidos não há partido mas isso não impediu que nós e efetivamente criássemos aqui um verdadeiro exemplo da democracia do que deve ser a democracia no seu verdadeiro termo António Xavier industrial da grande cidade de Guimarães se tem valido a pena fazermos este tipo de encontros durante estes anos todos que já vai para cerca de 35 anos ou mais com certeza que valeu a pena e eu costumo dizer que a amizade acima de tudo consolida todas as situações que se nos deparam porque temos sempre o amigo certo no lugar certo efetivamente o que nos uniu e o que nos ligou foi o poder autárquico vivemos um período dos anos 80 que estávamos a consolidar o poder autárquico pela primeira vez havia orçamentos próprios das câmaras as câmaras passaram a ter autonomia financeira e conseguindo criar-se a consolidação daquilo que se pretendia que fossem as autarquias não nos mexia nada mais que não fosse aquele movimento maravilhoso do pós 25 de Abril em que as populações portuguesas a população portuguesa deu as mãos deu os braços correu às urnas em massa e efetivamente toda a gente participou na atividade cívica e política do país e também eu me senti nessa mesma obrigação e fui chamado e fui cumprir um serviço não me fui servir de um serviço e isso foi uma tónica que na generalidade todos aqueles que se dedicaram à causa pública os prendia era servir o próximo encontramos imensos problemas imensas dificuldades muitas dúvidas para ultrapassar essa incerteza do que seria o poder autárquico e isso permitiu que nos auxiliássemos mutuamente autarquia com autarquia independentemente da sua cor partidária ou da sua ideologia política porque o servir às populações era efetivamente igual para todos todos precisávamos dar água às populações todos precisávamos de dar saneamento básico aos nossos espaços administrativos tudo estava por fazer e portanto os problemas não eram ideológicos eram problemas materiais que era preciso dar solução a eles e pusemos ao de cima aquilo que deveria ser e terá de ser a verdadeira democracia é a permuta de pensamentos é as pessoas a poder exercer a sua ideologia sem ferir nem magoar nem afastar todo cidadão porque todo cidadão é pensante todo cidadão tem direito a pensar todo cidadão tem direito a poder ter a sua palavra e isto é um exemplo flagrante nós estamos efetivamente aqui não como inimigos partidários mas sim como elementos que fazemos parte de um jogo que se chama democracia em que os nossos adversários são necessários para que o nosso jogo possa ser realizado e portanto aqui estamos já no fim de carreira a procurar preservar esta riqueza que foi os anos 80 e os autarcas dos anos 80 para que os novos autarcas para que os novos aderentes às nossas atividades politico-partidárias percebam que não estão a tratar com inimigos estão a tratar com amigos que gostam da mesma coisa que é a democracia a doutora Laurentina Torres Losa Faria que foi presidente da Câmara de Esposende dinamizadora cultural é uma senhora a quem Esposende deve muito e apure-a também porque é terra da naturalidade uma senhora muito dinâmica e é a única no grupo senhora autarca aqui presente eu vou-lhe procurar se estas reuniões têm valido a pena eu acho que estas reuniões foi uma das coisas mais maravilhosas que tive durante o período da minha vida autarca porque já começaram ainda antes de nós termos saído nós saímos todos sensibilmente em 1990 e antes nós fazíamos mensalmente uma reunião no concelho de cada um de modo a trocarmos impressões nomeadamente de caráter administrativo e nomeadamente daqueles problemas que nos iam surgindo e à medida que nos iam surgindo nós trocávamos conselhos e ajuda e a verdade é que muitas coisas se conseguiram fazer mesmo durante esse tempo com digamos com mais facilidade para uns com certa dificuldade para outros mas ainda assim a troca de impressões entre os colegas permitiu-nos abrir caminho em alguns obstáculos que nos surgiram de maneira que depois passamos alguns anos digamos que numa certa letargia até que finalmente surgiu a ideia de alguns dos que estão aqui presentes em retomarmos esses encontros não já com o caráter que tinha sério e de trabalho mas com um caráter de enriquecer e aumentar a amizade que nos ligava e isso tem-se vindo a verificar nestes anos todos que nós cada vez estamos mais unidos estamos mais confiantes uns nos outros e de certo modo estamos a aceitar muitas vezes uma ou outra atitude um bocadinho mais desviante mas que imediatamente nós todos e é curioso que sempre que isso acontece se aparece a tal como disse atrás a tal atitude desviante o curioso é que o grupo todo se une para esclarecer a situação mas nunca houve e é difícil de verificar isto nunca houve uma zanga em todos estes anos e aqueles colegas que não têm podido vir eles pelo telefone lamentam não poder vir eu acho que isso é extraordinário e nós somos por aquilo que nos une por aquilo que estamos a desenvolver e continuamos a desenvolver nós somos exemplos a nível de todo o país e tenho a certeza porque já me têm ficam alguns a quem eu conto estes encontros ficam admirados mas como é possível e eu digo-lhes reparem vai da extrema esquerda à extrema direita ou da extrema direita à extrema esquerda como queiram interpretar mas a verdade é que todos nos entendemos lindamente como grandes amigos que somos portanto não há qualquer tensão política ou partidária não há a verdade é esta aqui somos um grupo de amigos é por isso que é difícil entrar neste grupo é difícil porque nós somos em uníssono a resistir ou vem alguém que se identifica connosco ou não vem é o que tem acontecido e acho que estamos no bom caminho o doutor o doutor parcídio sumaviel que foi presidente da câmara de FAF e também governador civil de Braga está connosco e nós vamos lhe procurar o que é que ele diz sobre a razão dos nossos encontros nós os autarcas que se reúnem neste momento já há uns anos tiveram um exercício autárquico numa altura politicamente muito conturbada do nosso país e apesar das nossas diferenças políticas nós soubemos sempre pôr acima de tudo o interesse fundamental de uma gestão correta eficaz das nossas populações e portanto reunimos frequentemente para trocarmos experiências para nos conhecermos melhor para podermos assim e dessa forma corresponder de uma forma mais eficaz àquilo que era a nossa obrigação que era criar condições o melhor possíveis para as populações que servíamos evidentemente que aquilo que sobressai de toda essa nossa ação foi um espírito do grupo que se criou e uma amizade que se criou que sobreviveu a todas as exceções políticas e portanto nós passado um período em que por virtudes várias fomos saindo da Câmara uns porque perderam eleições outros porque entenderam que não deveriam concorrer a novas eleições bom passado um período em que nós nos afastamos um pouco houve a certa altura um grito que nos levou a reunir e nós enfim já despidos de qualquer tipo de veste autárquica assim fomos para uma primeira reunião que foi excepcional e que nos veio demonstrar que que nós tínhamos conseguido sobreviver a tudo e a todas as questões políticas e a todas as questões que pudessem de qualquer forma pôr em causa a nossa amizade a partir daí as reuniões passaram a ser mensais frequentes passamos a ter um convívio extraordinário que é sempre um convívio extraordinário em que trocávamos certamente em que trocávamos opiniões em que também pensávamos aquilo que estava a acontecer nas nossas autarquias no nosso país enfim tudo isso até que um tempo depois as nossas reuniões passaram a ser abertas às nossas esposas e isso trouxe um enriquecimento extraordinário para todos nós porque no fim de contas e nós que já estamos digamos a caminhar para o fim da vida esta é que é a verdade vamos dizê-lo com clareza sem medo sem receios há vida se é que se aborde sempre se foi e não há volta volta a dar neste aspecto nós começamos quer dizer a perceber de uma forma muito evidente muito real muito concreta que acima de tudo o que nos valoriza e o que pode valorizar as relações humanas é a amizade não há nada melhor do que ter amigos e nós hoje somos um conjunto de amigos e nós que vivemos que tivemos digamos poder em determinado tempo da nossa vida e que compreendemos hoje que os amigos tivemos muito amigos nessa altura nessa altura os amigos não faltavam andavam pelas esquinas todos nós todos todas as pessoas eram nossas amigas porque nós tínhamos poder mas o que interessa é os amigos quando nós não temos poder e nós hoje somos um conjunto de cidadãos um conjunto de amigos que têm uma amizade e eu direi aqui sem receio de ser desmentido uma amizade indestrutível e isto isto é que verdadeiramente valoriza a nossa dimensão humana e que valoriza as nossas reuniões Doutor Rodrigo Guedes de Carvalho um ilustre médico da cidade do Porto e do Norte de Portugal a quem eu peço uma a quem eu faço uma simples pergunta está a gostar dos nossos convídeos dos autarcas dos anos 80 ou dos primeiros autarcas pós 25 de Abril Olha eu devo-lhe dizer com toda a franqueza que foi uma agradável surpresa quando quando a dona Laurentina me convidou para estas reuniões que se passavam na terra onde eu vivo agora que é a Apulia mas eu sou um amante de Trás-os-Montes toda a gente de Trás-os-Montes que me conhece sabe perfeitamente que eu frequento Vidago mensalmente inclusive até tenho atualmente um consultório em Vidago e defendo esta gente porque é gente de outro mundo quer dizer que os Trás-os-Montes são pessoas que parecem muito fechados mas quando nós entramos no coração são pessoas que nos defendem até à morte e tenho amigos que de certeza absoluta quando chegam quando nós chegamos a uma certa melhoridade digamos assim dizemos assim epá eu tenho poucos amigos e dos poucos amigos de uma mão pelo menos três são de Trás-os-Montes portanto eu continuo a vir cá mensalmente vivi muito tempo no Vidago cheguei a fazer consultos ao porto e viver no Vidago durante antes do fecho do Vidago Palace Hotel cheguei a viver lá seis meses quase de graça naquela altura mas porque amava e amo aquela tarde esta vossa esta vossa organização fez-me fez-me recordar os velhos autarcas e eu acho que os velhos autarcas eram aquilo que eu chamo uns senhores ainda hoje o disse nesta reunião porque na realidade abraçavam as causas por amor e defendiam as pessoas por amor ainda hoje eu digo que nunca voto em partidos nunca votarei em partidos votarei sempre em pessoas voto para o presidente da República voto para o presidente da minha junta de fregosia e eventualmente para o meu presidente da Câmara se o conhecer suficientemente bem para o fazer e é isso que eu acho que o povo português tem que começar a perceber não vá em comboios não vá em conversas porque nós vamos sempre ser levados ou lesados por pessoas com outros valores que não são os nossos e vocês fizeram-me reviver no tempo e perceber que houve eventualmente ao contrário do que muita gente diz que é tudo igual não é tudo igual houve pessoas que foram grandes homens que eu só vos conheci recentemente e portanto estou fora disso nem vos conheci como presidente da Câmara nem como presidente de nada mas que verifiquei que são pessoas que o povo gosta e em quem o povo votou porque gostava de vocês e não porque gostava no partido a que vocês pertencem o doutor Neiva Santos o doutor Neiva Santos a quem que hoje foi aqui doutorado honoris causa Começo por agradecer o terem-me possibilitado estar convosco convivo convosco nestes encontros há cerca de sete anos e considero-os muito proficos considero-os muito úteis considero-os que devem ser um exemplo para os autarcas dois porque têm mais meios do que aqueles que vocês tinham mas o vosso trabalho foi substancialmente mais difícil e direi mais profico do que muitas vezes é os de hoje Hoje foi completamente diferente porque fizemos aqui uma passe a expressão uma brincadeira em que nós doutoramos o doutor Neiva Santos e o doutor Rodrigo Guedes de Carvalho honoris causa dos primeiros autarcas dos vales do Caba do Iave uma cerimónia simples para alterar também a rotina das reuniões que temos tido e em que eles ficaram desde agora para a frente verdadeiros verdadeiros membros desta confraria que nós também constituímos que é a confraria dos ex-autarcas do norte de Portugal e sobretudo incidindo sobre os vales do Caba do Iave do Caba do Iave o Iave Legenda por Sônia Ruberti